Essa semana, eu não sei se aconteceu com vocês, mas segunda-feira, teve um negócio aí que falaram que o mundo ia acabar, que iam matar todo mundo, que iam te tirar da tua casa e te rastrar pelos cabelos. E isso não acabou segunda-feira, isso durou até hoje, e hoje quando a gente chegou aqui pra tocar, falaram pra gente, como é que vocês têm coragem, como é que vocês acham que vai vir aqui hoje? E cara, eu sei que sou meio de babuco falar isso, mas, cara, pela minha banda, eu morro. E eu me orgulho muito, porque não só eu, mas cada um de vocês que está aqui hoje, vocês moram num bosta de um país de terceiro mundo, você pode sair na rua e levar um tio na cabeça, já é, né? Porra, eu me orgulho que vocês, sei lá, eu tenho palavras, né, se vocês estarem aqui, de vocês terem sido tão educados com o Shamishula e com o Bans2Agent, de vocês aguentarem toda a nossa falta de talento. Muito obrigado. Nós ainda vamos ver de tudo isso. Nós ainda vamos ver de tudo isso. Nós ainda vamos ver de tudo isso. Estou a primeira coisa para o pai Pela998 jove A primeira coisa para o pai É a primeira coisa para o pai Agora, como aqui A primeira coisa para o pai A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL